A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, e quando lemos aqui, Mero Coríntios começa dizendo assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, o capítulo 13 começa dizendo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A tristeza era nítida do coração dele, quando ele foi embora e não pôde tocar em ninguém. Ele é gente, né? O próprio Senhor Jesus, ali no Getsemane, naquele momento de tanta agonia no seu coração, oração, ele estava prostrado, e ele orava, ele queria que seus discípulos estivessem também ali, mas ele diz, vocês não conseguiram nem estar aqui comigo agora em oração, nós temos tantos motivos para orar, a oração não é uma parte do culto, a oração não significa apenas quando você se prostra, quando você ajoelha, quando você clama, quando você geme, quando você suplica, não. a palavra diz que tudo o que formos fazer, devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. Quando nós entendemos a nossa condição de uma pessoa que viveu sem Deus ou que vive sem Deus, não nos resta outra coisa senão ser atraídos pelo Senhor. E o diagnóstico de morte que foi trazido sobre nós, o Senhor temos trazido até aqui, é benéfico, até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso, nesta manhã, nós profetizamos, ressuscita, sai dessa cama, porque o Senhor Jesus vai te fazer respirar de novo. Ai, eu ainda não entendo, sabia? Eu tento entender, mas eu não entendo. A gente está junto com ele, então a gente respeita ele, a gente está por ele, e aí ele está vivendo essa fase nova. E uma das coisas assim que eu oro todos os dias, ele pode até não saber, que ele volte para o púlpito. Eu ainda sonho com ele à frente da Lagoinha. À frente da Lagoinha, eu estou falando assim, de pregar. Falo, pastor, que dia que você vai pregar? Não estou aguentando, o povo está achando que você já está desviado, que você não está indo para a igreja. Mas o meu sonho ainda é ele estar de volta ao púlpito da igreja da Lagoinha, pregando no culto das 10 às 18. Um dia ele brincou com ele, ah, vocês não estão vendo vocês na televisão máfica. Ah, o senhor também não está? Eu falei com você, está do primeiro banco, só o dia que ele voltar. Eu subo aqueles cinco degrauzinhos tremendo toda vez e faço tudo do jeitinho que ele manda. Eu oro todo dia para que o pastor Márcio volte, todo dia. Eu não, eu não, eu tenho certeza que ele vai voltar. Eu tenho certeza que o ponto final do púlpito do pastor Márcio não chegou. O que houve comigo foi exatamente assim. Durante esse tempo assim da pandemia, meu ritmo era 24 horas todo dia. É verdade que eu dormia também, mas assim, eu não desligava. No período da Covid, eu e Renata passamos muito, mas muito mal. Muito mal. Não chegamos a internar, nada disso, mas nos enfraquecemos muito. E ao mesmo tempo, aquele receio de contaminar, sabe como? E algo que tem na Escritura é que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não é que passou, eu fiquei bem, a Renata ficou também e eu voltei, voltei e durante um bom tempo eu fiquei pregando. Tinha ninguém nos bancos, ninguém. Mas, como pastor, ali na frente, eu sempre, praticamente as pessoas sentam no mesmo lugar. Mesmo aquela pessoa que ficava sentada atrás das pilastras, era o lugarzinho dela. Então, quando eu chegava para pregar, na minha mente, era como se eu estivesse vendo todo o templo cheio, sabe como? Igualzinho, igualzinho. Eu fui encaminhando também, assim, eu não queria muito deixar a minha Renata também. E principalmente, igual falei, daqui três anos, eu vou completar cinquenta anos. E eu queria também estar mais presente. Eu queria estar mais presente. Eu não queria estar mais presente no final, queria estar mais presente enquanto eu pudesse, né? Aí, bateu forte no meu coração isso de... Eu vou ficar mais em casa e... Quero ficar mais, quero ficar mais aqui. Grande, né? Esse tamanho, gente. Ele tá gravando, não. Ele não tem jeito de tirar mais. Não, a maquiagem aqui, o irmão, tá gravando lá. Meu lábio aqui, ó, maravilhoso pra... Né? Aí ele fica assim, ei do céu, essas bocas das mulheres na televisão. O que você quer que eu faça, quer? De jeito nenhum. É igual um sapo, é igual... É igual... Que pato, né? Cuidado, meu Deus. Tinha um pouco com o que você viu, Mariana. Cuidado, meu Deus. Cuidado. Você veio na casa da vovó? Ela já tá pronta. Ah, já tá pronta de mochila e tudo, meu... Será que a moça aqui tá fazendo certo? Será que a moça tá maquiando certo? Porque eu tô... Tá linda. Igual você, Bela, igual você. Nossa, olha. É o documentário do vovô. Olha lá. Olha lá, olha lá. A dela vai chegar aqui. Oi, meu amor. Aqui tem a cara da joia. Ai, tem a cara. Beijo, beijo. Quer ficar com a Iná? Tchau. I love you, pachuchu. Eu tenho que ir lá buscar. Aquele de campo. Ah, o povo tá investido, querendo? Eu tenho que ir lá. O vôvô é jocu. O funcionário, né? A gente ora com eles. Deus me ama, né? Eu ia ficar a vida inteira morando um ano com aquela Rosmaria mijona. Circo do lado dela, assim. Fica no esponho. Não, com a cadeira fica no mesmo. Você sentar, é melhor pra ele, amor. Não? Então, tá. Não vai parar de casa. A PDC é melhor do que a sacrificar. Cadê o carinho com o outro? Assim? Coisa rápida, tá? Vamos brigar aqui um pouquinho. Foi bom ficar em casa também, por um lado? Eu acho que não acrescentou nada e nem tirou nada. Se a parede é branca, você pode ficar pintando de branco, de branco, de branco. Continua sendo branco. Então, é aquele tempo que nós tivemos que ficar assim, só nós dois. Mas, não acrescentou nem diminuiu. Já tava bom. É isso que você quer falar. Mas eu sei inteligente, hein? Falar isso. É você que me ensinou. Isso é palavra de sabedoria, né? Não, gente. Olha só. Já tava tão bom, não tinha jeito de melhorar. Nós dois sozinhos. É verdade mesmo. Olha, olha. Olha, se você mudar, aí vocês cortam. Não mude a opinião. Não, mas eu acho. Eu achei muito bom. Eu gostei muito de estar com ele aqui. Sabe? A gente ficava o tempo todo. Aí via o Jornal Nacional. Aí depois via um filme. Sabe? Era raro eu ver um filme com ele. Era raro. Aí a gente curtiu muito o filme. Temos curtido até hoje. Tenho aprendido a mexer um pouquinho no celular. Então, hoje ficou tudo assim muito mais fácil. Eu gosto do joguinho, né, amor? Ela tem um joguinho. Eu nunca vi, eu nunca fiz um joguinho. É, não jogou. O dia que ele jogar, ele vai gostar. Bateu forte pra mim essa situação da minha enfermidade que me faz esquecer o ontem. Eu tô olhando aqui pra você. Estamos aqui conversando há um bom tempo. Mas se você me perguntar qual é o meu nome, eu não tô lembrando. Sabe o que que é isso? Eu não sei o seu nome. Podemos estar aqui duas horas. Acabou. Eu consigo... Aqui que é algo assim que está sendo muito difícil pra mim. Desaparece. Desaparece. Mesmo conhecido. Aí você começa a fazer assim um... Aí pra eu lembrar seu nome, aí eu tenho que lembrar do... Do quê? Tá no meu telefone. Mas eu temei o telefone. Ela falou que vinha há quatro horas. É, peraí. Entende? Aí eu vou começando a cavucar. Aí eu quero ver se eu consigo lembrar aqui. É... Ela vai às quatro horas. Como que é ela? Peraí. Tá vendo? Mas chega um momento que brota. Há um momento que brota. Eu posso pegar esse livro aqui e ler. Mas depois eu vou comentar o que que eu li. Não tem mais. Então o tempo que eu tô vivendo hoje é só o hoje. Se você me perguntar o que que eu conversei com você no início da conversa, não tem. Então pra mim fica muito delicado isso. Falar. porque eu sempre fui assim muito íntegro nas palavras. Meus compromissos eram assim. Igual falei. De horário. Tudo assim direitinho. Sabia o nome das pessoas. Sabia endereços. Eu fui professor em seminário. Mas hoje pra mim é isso. Os colegas, né? Ontem fomos num lugar, num shopping e na volta passei lá na igreja. Aí tinha um pastor nosso que eu vejo sempre na TV. Eu o abracei. Na hora eu não lembrei o nome dele. E até agora eu não lembro o nome dele. Alguém que tá comigo sempre. Sempre. Então desaparece. Mas desaparece mesmo. Isso que a minha grande angústia hoje não é não é o presente assim é um dia inteiro. apresenta o momento. Já apresencei ele entrar no gabinete dele e chorar. Deu estar na minha sala e ouvir o choro dele. E eu chorando lá fora, né? E teve um desses momentos que eu questionei ele. Eu falei ó pastor o senhor tá bem? Aí ele virou e falou seu filho eu tenho que ficar bem. Porque existe mais pessoas que dependem de mim. Foi a chorar já me fez chorar muito assim de chamar na sala pra confidenciar alguma coisa e eu saí de lá com as pernas trêmulas de tipo assim quem sou eu? Quem sou eu pra eu poder ouvir isso dele? Que ele consegue até isso nos mostrar a fraqueza dele. Eiii Vocês estão aí, gente? Estamos aqui indo no Dr. Robson meu médico não sei quantas vezes já passei por esse corredor aqui já vim pra cá terrenque saí muitas vezes tão bem assim viu? Vai tentar pintar aqui a presença né? Eu não, eu não não, eu não vai dormir primeiro se dá pra frente beijar o careca primeiro não não, meu Deus que honra hein E aí, querida, querida. Quase ver as empresas aqui. Ela não é só. Ela não é só. É só. Meu querido pastor, como é que está o seu nome? Seja bem-vindo. Vamos entrar, por favor. Seja bem-vindo aí. Por favor, pode encontrar. Que bom que o seu veio. Mais uma vez aqui, né? Graças a Deus. O senhor está caminhando ali na lagoa, né? Na lagoa. O senhor caminha mais ou menos quanto tempo? Nós estamos trabalhando para o pastor passar dos 100 anos. Passar bem, passar pregando. Esse é o nosso objetivo, a nossa meta. Mas o pastor, como eu te disse, ele é um paciente muito disciplinado. Ele toma a medicação de forma regular. Ele faz a atividade física. Ele segue as orientações médicas. E quando o paciente coronariopata, ele segue a conduta médica, toma a medicação, faz a atividade física, tem uma dieta saudável, a chance da gente estabilizar o quadro e do paciente ter uma longevidade, né? É muito grande. Então, hoje, ele está bem, né? Tomando a medicação, seguindo as orientações, a chance dele ir bem, né? De continuar bem, é muito grande. Graças a Deus. Nosso querido pastor está muito bem. Bom dia. Jesus abençoe. Mais ou menos as pessoas andam no mesmo horário. E todos que passam, eu abençoo, paro. E a gente vai ficando até conhecido também. Mas o exercício físico é muito pra gente. É igual a gente comer. Não adianta a gente comer, almoçar e dormir no lugar do outro, né? Então, há algumas orientações de Deus, o Pai, que ninguém pode fazer pra gente. Então, são responsabilidades, assim, muito pessoais, né? Muito pessoais. Esse óculos aqui é muito interessante. Foi um presente do André. E esse óculos aqui, ele é assim meio de boy, né? Mas não é porque ele é grosso. Porque acontece assim. O que está aqui no celular, volta pra cá. Então, eu aperto um botãozinho aqui. Aí vou ouvindo. Tá no Bluetooth, né? Aí tudo que está aqui no celular, vem pra cá. Então, eu vou caminhando, ouvindo hinos. Bom dia. Tão bom da gente poder dar um sorriso pra alguém. Muitas vezes a pequena pessoa tá ali, assim, triste, meio chateada. Outros... A gente para, fica juntinho dele, conversando. Bom dia. Uma vez que compramos uma cota desse clube aqui, Eu acho que eu e o Renato viemos umas duas vezes. Aí tem um moço aqui, que todo dia... Tudo bom? Chega cá. Aí, ó. Esse aqui é tão bonito. Todo dia eu passo aqui. Ah, é. Com certeza. E o que eu faço com você? Papuna 105, né? Isso, Radinho 105. Você tem que andar também, aí ó. Tá grande, hein? A barriga tá grande. Tchau, querido. Tchau, querido. Tchau, querido. Tchau, querido. Tchau, querido. Que eles tem aqui? E atos nunca tiveram. Bom dia. Tchau, querido. Seja na música, na dança, na escritura, em todas as áreas, no futebol, sempre demonstrar. Nem sempre falando, nem sempre, mas demonstrando também a fé que possui. Muitas vezes ele pode só escrever, Jesus salva alguma coisa, no carro tem um plástico também. Isso passa e fica algo que é muito glorioso, porque o Senhor disse que nós somos testemunhas. A testemunha não é aquela que faz alguma coisa, a testemunha é aquela que vê acontecer alguma coisa. Então nós temos que olhar para alguém com o coração tão cheio de compaixão, de vida, olhando para ela e sabendo que essa pessoa pode experimentar da graça de Deus o Pai. Então nós temos que chegar. Eu tenho esse costume de fazer essa caminhada, mas nem sempre eu caminho sozinho. Vem aquele senhor lá, aí vem assim no coração muito forte, aproxima-se dele, você tem que se aproximar, chega. Aí eu começo a andar com ele, eu vou conversando, eu vou conversando. Por quê? Opa! Pai, pastor, é o senhor! Sou eu, tá vendo? Livramento então, pastor! Tá vendo aí? Ai, eu te estimo. Desculpa, moço. Não, não. Como é que tá o senhor? Mas daqui é cheio de santo, sabe? A gente se encontra, né? É, bênçãos demais. Você tá ficando velho, hein, gente? A barba tá ficando branca, pastor. Você já tem 40? 46. 46. Ai, que susto! Eu gritei, mas não deu tempo. Nada, mas se o caminhão passasse por cima, você ia pro céu. Não é? Já tá descansando, Deus te abençoe, pastor. Obrigado aí pela sua obra. Vai nessa parte, querido. É, a sua alma de Deus. Amém. Obrigado, desculpa, meu irmão. Nossa caminhada com Deus é assim, é uma aventura, a verdade é essa. Cada dia tem que ser melhor do que o dia anterior. Agora, muitas vezes, a vida cristã é como aquela roda gigante. Ela move, não é? Mas se ela fica parada, as pessoas ficam no mesmo nível. No mesmo nível. Mas quando ela está rodando, tem momentos que ela tá lá em cima, tem momentos que ela tá cá embaixo. E pra ela entrar, ela só entra quando está cá embaixo. E na hora de sair também. Ela não pode pular. Então, na nossa caminhada com o Senhor, olhando a roda gigante, é aquele versículo da palavra que diz, olha, no mundo tereis aflições. Aflição é quando está cá embaixo. Mas ele diz, tenha o quê? Bom ânimo. Você sobe. Não significa que vai ficar parado lá em cima, um ano, dois anos, dez anos. Não. Há um momento que desce. E aí? A gente nunca pode esquecer. Por isso que na Bíblia está escrito assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se eu estou cá embaixo, a minha esperança é que Deus continua sendo Deus. A roda vai subir. Vai subir. E ele diz que estaria conosco todos os dias. Significa que em todos os momentos ele permanece. Jesus te abençoe. Todo dia estão aí? Você pescou alguma coisa ontem? E anteontem pescou? Desse tamanho o peixe? Olha que pescador é mentiroso, hein? Aí. Que bom revê-lo. Como é que vai? Na bênção. Na bênção. Senhor, que cada pessoa, ao chegar ali naquele lugar, um lugar hoje, Senhor, tão turístico, mas é um lugar também que tem a cruz. Senhor, que os corações possam se voltar para o Senhor. Senhor, que possam olhar, ó Pai, não simplesmente para a arquitetura ou um monumento, ó Pai, tombado aqui em Belo Horizonte. Mas que haja realmente o manifestar da Tua presença. Ó Deus, para que os corações possam voltar para o Senhor, experimentando a graça do reencontro. Encontro, mas acima de tudo, um verdadeiro encontro com o Senhor. O de cruz se erigiu, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Ainda bem que os meninos puxaram, foi a mãe, viu? Ah, se a Ana, o Dedé e a Mariana tivessem puxado a minha voz tão bonita. Mas ainda bem que puxaram a mãe. Eu acho que o DNA da Renata foi bem mais forte. Passou! É... Aí a gente vai de longe. As ovelhas têm cheiro do pastor, né? Cada época do ano, uma floresta. Essa aqui é o IP roxo, tá vendo? Bem rosa. É as folhas, as flores estão acabando agora. Então a rua, ela fica toda cheia de pétalas. Aí depois volta, o IP é amarelo. Então fica tudo florido de amarelo. E a rua fica amarelada. É tão interessante. Por isso que a gente tem que aproveitar aquela fase da vida que o senhor diz, a primavera, né, da vida. Nem todo o tempo é a primavera. Há uma música antiga que diz assim, há tempo para o inverno e o verão, outono e a primavera. Porque muitas vezes pessoas imaginam que só pode viver no verão. Há aquele tempo de praia. Outros gostam só de neve, é o inverno. Mas o outono é lá e lá e mei cá. Mas a estação mais linda mesmo é a primavera. Por isso que o senhor plantou um jardim no Éden. Eu fico imaginando se aqui nós encontramos jardins assim tão lindos. Como que não devia ser no jardim do Éden? Todas as árvores, todas as flores que existem sobre a face da terra, tudo ali. Ele devia ter um perfume, algo assim tão celestial. E o homem trocou o jardim por nada. Por um ato de desobediência. Tinha fruta de todo jeito. Todo jeito. Mas só tinha uma árvore. E o senhor falou, não come de fruta dessa não. Ele podia comer de milhões e milhões de árvores. Mas que coisa, né? O homem bagunçou tudo, né? E por isso que Jesus veio só para restaurar a bagunça. Para voltar ao outro. Por isso que quando uma pessoa converte, em certo sentido, é uma volta ao jardim. Pastor Márcio sempre foi ruim de bola. Muito ruim de bola. Muito ruim. Muito mal de bola. E um dia ele foi, chamaram ele para jogar e foi terrível. Meu time ganhou de uns 15 a 0. E nunca mais deixaram ele jogar futebol. Terrível. Eu nunca joguei. Nunca. Eu não sei jogar bola. Nunca. É assim. Falar que nunca joguei já dei chute. E eu não consigo. Ele é muito engraçado. Ele é divertido. As pessoas acham que não é. Ele sabe quanto é piada. Apesar que as piadas dele é muito sem graça. Mas você ri. E ele não tem noção do que ele é, às vezes. Ele foi no shopping de máscara. E ele foi sozinho. A Renata estava viajando. Aí ele voltou do shopping e falou assim. Filha, você acredita que eu fui no shopping e um tanto de gente me reconheceu? E pediu para tirar a foto? Eu acho que eu sou famoso. Ele é chato também. Ele é nosso. Ele é. Dá vontade de dar um chute na canela dele. Já falei isso para ele. Você não dá vontade de dar um chute na sua canela. Ele é bravo. Porque ele não consegue esperar nada. Tudo para ele. Para ontem. Não é para hoje. Ele trabalha o tempo todo dentro de casa. Então, o dia inteiro. Tem documento para ele assinar. O tempo todo. O gestor da igreja tem conversado com ele. Ele resolve tudo dentro de casa. Isso aí eu já vi. Olha só. Vamos lá para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?